Estamos começando mais um programa Força de Deus Este programa Que já está virando Tradição na nossa vida Uma vez por semana Na TV Século XXI Depois no meu canal do Youtube Depois no canal do Youtube de Dom José Falcão Você pode acompanhar este programa Que tem sido Precioso Precioso Olha você que está vendo este programa agora E perdeu os primeiros Todos estão registrados no canal do Youtube Para você ver a riqueza Estamos fazendo um caminho muito interessante Um caminho que vale a pena Obviamente Cada programa Se resolve por si mesmo Ou seja Você vendo um só programa Você consegue entender que tem um começo, meio e fim Mas se você for ver os programas Desde o começo Você verá que existe uma lógica Existe uma ordem Existe uma sequência Que vale muito a pena E olha É um programa muito bom Para você compartilhar com seus amigos Compartilhar com as pessoas Muita gente ainda não está sabendo deste programa E vale a pena você compartilhar E dizer para os seus amigos Seus familiares O quanto você está aprendendo É com muita alegria Que eu quero acolher Mais uma vez aqui conosco Dom José Falcão Sua bênção É uma alegria Tê-lo conosco mais uma vez Deus abençoe sua vida Frey Gilson Estou muito feliz em estar aqui Amém Meus queridos Dedicamos muitos programas A falar do sentido espiritual Da Sagrada Escritura Isso é tão importante E Dom José Falcão Esse é um sentido que eu amo Ou seja A Bíblia tem um sentido espiritual O que eu posso trazer para a minha vida O que este texto pode trazer Para a minha espiritualidade O que pode enriquecer a minha vida espiritual Então a Sagrada Escritura Sempre foi alimento de vida espiritual Para os santos Então meditamos sobre o sentido espiritual Da Sagrada Escritura O sentido alegórico Dentro do sentido espiritual Sentido alegórico Sentido moral Sentido anagógico E agora No último programa E aí ficou tão pouquinho tempo Que a gente precisa retornar A esta pergunta Porque nós falamos do sentido moral E Dom José Falcão Nos falava de um salmo Que tem uma palavra Uma palavra Que nos traz muitos questionamentos Muitas dúvidas O salmo 136 Versículo de 8 a 9 O programa passado Ele começou explicando Mas foi muito pouquinho tempo Agora Eu pergunto mais uma vez O sentido espiritual Moral Das Sagradas Escrituras Com exemplo Neste salmo 136 Que Que parece bem difícil De compreender É verdade O texto Ó filha de Babilônia A devastadora Feliz aquele Que te retribuir O mal Que nos fizeste Feliz aquele Que se apoderar De teus filhinhos Para os esmagar Contra o rochedo A luz do Novo Testamento É impossível Rezar No sentido literal Isto é Atribuir As palavras Que acabamos de ouvir O sentido literal Porque é contra O cristianismo Retribuir O mal Com o mal É contra O Novo Testamento Esmagar Crianças Contra o rochedo A não ser Que esse rochedo Seja No sentido moral A não ser Que essas crianças Sejam no sentido moral A não ser Que Babilônia Seja no sentido moral Vamos recordar À luz do parágrafo 117 Do Catecismo Da Igreja Católica Qual é o sentido moral Os acontecimentos Relatados Na Escritura Devem Conduzir-nos A um justo Agir Isto é Eles estão Ali E a lição É precisamente esta Esta frase Está exortando você A agir bem Mas como Se o sentido Que eu estou percebendo Aqui É um sentido Contrário Ao mandamento Novo do amor Então deixe de lado O sentido Literal E vamos para O sentido moral Então o senhor Nos explique Como é que eu posso Rezar O versículo 8 E o versículo 9 Do Salmo 136 Retribuir o mal Ao mal Que me fizeram E esmagar Os filhos Deles As criancinhas No rochedo Santo Agostinho Nos ensina Aqui está Uma interpretação Vai aparecer aí Na tela do seu celular Do seu computador Do seu televisor Como Rezar Esses dois versículos O mesmo se aplica A muitos outros versículos Cuja Interpretação Literal É incompatível Com o mandamento novo Com o mandamento Da caridade Com o mandamento Do amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Feliz aquele Que te retribuir O mal Que nos fizeste De que retribuição Se trata? Com a que Encerra o Salmo Feliz aquele Que se apoderá De teus filhinhos Para os esmagar Contra o rochedo Esta É a retribuição Que nos fez Esta Babilônia Já o cantamos Em outro Salmo As palavras dos iníquos Prevaleceram sobre nós Pois ao nascermos Pequeninos Ainda veio ao nosso encontro A confusão deste mundo Ainda pequeninos Sufocou-nos Com as vãs opiniões Dos diversos erros Nasce o menino Futuro cidadão De Jerusalém Já cidadão Na predestinação De Deus Mas nesse ínterim Cativo E aprende A amar O que lhe insinuam Os pais Instruem-no E ensinam-lhe A avareza As rapinas As mentiras Cotidianas Os cultos De vários ídolos E demônios Os remédios Ilícitos Os encantamentos E amuletos Que há de fazer O menino Alma-tenra Observando-os Que fazem os maiores Se não seguir Aquilo que os vir praticando Portanto Perseguiu-nos Babilônia Quando ainda Éramos pequenos Mas ao crescermos Deus nos deu O conhecimento De si Afim de não Seguirmos Os erros De nossos pais Eu relembrei Então Conforme predito Pelo profeta Para ti Acorrem as nações Das extremidades Da terra Elas dirão Nossos pais Não adoraram Senão mentira Vazio Que não serve Para nada Falam os jovens Mortos na infância Por seguirem Coisas vãs Rejeitando porém Essas coisas vãs E revivendo Progridam em direção A Deus E retribuam A Babilônia Que retribuição Lhe darão Aquela Que ela nos deu Seus filhos Pequenos Por sua vez Sejam sufocados Ou antes Seus pequeninos Sejam esmagados E morram Quais Atenção agora Quais são Os filhinhos De Babilônia As concupiscências Logo ao despertarem Existem os que Combatem Velha cupidez Ao nascer Ao nascer a cupidez Antes que se fortaleça Contra ti Pelo mau hábito Enquanto ainda é pequenina Não receba de modo algum O reforço De um mau costume Enquanto é pequena Esmaga Mas se receias Que esmagada Não morra Esmaga Contra pedra Essa rocha Era Cristo Irmãos Que os instrumentos Não deixem de soar Cantai uns Para os outros Os cantos Cânticos De Sião Quanto maior A boa vontade De ouvir Tanto mais De bom grado Praticai o que ouveis Se não quereis Ser salgueiros De Babilônia Irrigados De seus rios Infrutíferos Mas suspirai Pela Jerusalém Eterna Vossa vida Acompanha A esperança Que vos precede Lá estaremos Com Cristo Agora Cristo É nossa cabeça Governa-nos Lá do alto Abraçá-lo Emos Naquela cidade Seremos iguais Aos anjos de Deus Não ousaríamos Imaginá-lo Se não nulo Houvesse prometido A vossa A própria verdade Anelai Por isso Irmãos Pensai nisso Dia e noite Não presumais De coisa alguma Que vos sorria Das felicidades mundanas Não dialogueis Livremente Com vossas concupiscências O inimigo é grande Seja morto Contra a pedra É pequeno Seja esmagado Contra a pedra Vença a pedra Construí sobre a pedra Se não quereis Ser arrastados Pelo rio Pelos ventos Pela chuva Se quereis Estar armados Contra as tentações Do mundo Cresça E se robusteça O desejo Da Jerusalém Eterna Em vossos corações O cativeiro Passará Virá a felicidade Será condenado O maior Dos inimigos E com nosso rei Livres da morte Triunfaremos É quando as palavras Adquirem um significado Que toca a nossa vida espiritual De luta De combate Contra as nossas tendências Desregradas Essas criancinhas Nossos mimos Nossos pantinhos A condição de Babilônia É a vida de trevas É a vida de escravidão A vida sem liberdade A vida sem Cristo Então É essa luta Contra essa Babilônia Infame Que é a condição De trevas E a parábola Do filho pródigo Apossilga Ilustra mais ou menos Isso para usarmos Uma parábola Utilizada por Jesus Aqui está o significado Moral Dessa afirmação E aí Dom José Os padres da igreja Nos ajudam a isso É verdade Porque me parece Que não é tão simples assim E aí vemos Um Santo Agostinho Trazendo toda essa riqueza Para nós Sim Meus queridos Então Que benção A gente poder entender Os sentidos Então Qualquer um de nós Que pegasse esse salmo Antes E olha Quantas dúvidas E a gente Nós já estamos Esclarecendo isso Parece que o Deus Do Antigo Testamento É um Parece que o Deus Do Novo Testamento É outro Parece que o Deus No Antigo Testamento É um Deus Vingativo Um Deus Que mata E o Deus Do Novo Testamento É um Deus De amor Mas na verdade Vamos entendendo Que é o mesmo Deus E que somos Nós Que cheios Do Espírito Santo Temos que ler As Sagradas Escrituras E aí os santos padres Nos ajudam Olha Olha um Santo Agostinho O que ele nos trouxe Deste salmo Nos fazendo entender O que é que é a Babilônia Nos fazendo entender O que são esses filhos Nos fazendo entender O que é esta pedra Então Chegamos àquela conclusão Que já estudamos também A Bíblia não tem erros A Bíblia não contém erros Somos nós Que temos que aprender A ler Com o mesmo Espírito Com que ela foi escrita Maravilhoso Nós vamos terminar Este primeiro bloco Nós daqui a pouco Vamos para o segundo bloco Onde eu tenho Muitas outras perguntas A fazer A Dom José Então não sai daí Daqui a pouco A gente volta Estamos de volta Programa Força de Deus Uma alegria Estar aqui com você Na TV Século XXI No meu canal Do Youtube No canal do Youtube De Dom José Falcão Olha Estamos vendo Na Sagrada Escritura O sentido espiritual Da Sagrada Escritura E dentro desse Sentido espiritual O sentido alegórico E olha Foi nos dado Muitos exemplos Foi impressionante O que nós vimos Isto no programa passado O sentido espiritual Alegórico Hoje Hoje Com o Salmo 136 Nós vimos O que é Um sentido moral Ou seja Um texto bíblico Que dá Que inspira Minha forma de agir O que devo fazer O que não devo fazer Então Um sentido moral E com o Salmo 136 Nós vimos isso Nos falta E aqui vai minha pergunta O sentido anagógico Dom José Falcão O que seria Esse sentido anagógico Assim com exemplos práticos Como o senhor está dando Para nós Perfeito Anagogia Significa Conduzir para o alto Levar para cima Aná é para cima Ágo é conduzir O sentido anagógico É aquele que nos Remete às realidades Do alto Toda pregação Cristã Ela tem Uma dimensão De escatologia Tem uma dimensão Relacionada Intrinsecamente Com aquilo Que nós recitamos No credo No último artigo Creio na vida eterna Nós somos cidadãos Do reino Nossa morada É o céu Estamos aqui Transeuntes Estamos aqui De passagem Toda nossa existência Tem esta dimensão A minha alma Tem sede de Deus Do Deus vivo Quando irei ao encontro De Deus E verei a face Dele Nosso senhor Jesus Cristo Durante sua vida pública Sempre nas suas pregações Ele insiste nessa questão Das derradeiras realidades Das últimas coisas As parábolas Apocalípticas Que falam da segunda vinda Do filho do homem A parábola Das virgens prudentes E das virgens imprudentes A parábola de Lázaro E do rico É pulão A parábola Dos peixes Que os empregados Na praia Separam os peixes bons De os peixes maus A parábola Tantas parábolas Da drágrima perdida Da drágrima perdida Etc Anagogia É Na verdade O sentido Que você atribui Aquelas palavras Que Remetem você Vinculam você Às derradeiras coisas É o sentido De eternidade Digamos assim Que você dá Aquelas palavras Tem um texto Muito interessante Colossenses capítulo 3 Versículos de 1 a 4 É a primeira leitura A segunda leitura Do dia de Natal Se não me engano E também Da solenidade Da vigília Da Páscoa Na ressurreição Do Senhor Esse texto É clássico Ele é Anagógico Por excelência Porque Fala do reto Agir do homem Na dimensão Da eternidade Em vista da eternidade Buscando a eternidade Por favor Frei Colossenses 3 De 1 a 4 Se portanto Ressuscitastes Com Cristo Buscai as coisas Lá do alto Onde Cristo Está Sentado Sentado À direita De Deus Afessoai-vos As coisas Lá de cima E não As da terra Porque estáis mortos E a vossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Quando Cristo Vossa vida Aparecer Então também Vós Aparecereis Com Ele Na glória Pronto Aqui está o sentido Anagógico Que na verdade É intrínseco A pregação cristã Sim Você pode até falar De uma realidade Sei lá Defesa Da ecologia Você pode falar De questões Familiares Dramas do esposo Da esposa O perdão Nossa impostação Na sociedade Nossa vida De oração Etc Mas A figura Desse mundo Passa A figura Desse mundo Passa Diz o apóstolo Paulo Implicitamente Entranhadamente Na mensagem Cristã Está A dimensão Da eternidade É verdade Que alguém Poderia dizer Ah mas esse sentido Ele é alienado É um sentido Que a gente Deve esquecer Porque o que importa É o sofrimento Aqui temos que lutar Contra as injustiças E assim por diante Eu responderia A essa crítica Injusta É Nem só de pão Vive o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Mas principalmente Uma frase De Santa Teresinha Do menino Jesus Eu passarei O meu céu Fazendo o bem Aqui na terra Veja como Santa Teresinha De Lisier Une eternidade E temporalidade A vida Após a morte E a vida Antes da morte O céu Já é construído Aqui O céu Eu já devo Manifestar Com a vida De fé De esperança E de amor Sobretudo a prática Da caridade Eu já Sou chamado A ser Construtor Desse reino Do qual eu espero Um dia participar Essa é A dimensão Anagógica Que eu diria Senhor sacerdote Senhor pregador Senhora pregadora Leigo Ungido Enfim Qualquer pessoa Na igreja católica Nunca percam Essa dimensão Isto é De ficar apenas Com as coisas Deste mundo As coisas deste mundo Estão carregadas De eternidade A história Está carregada De eternidade Em Apocalipse Capítulo 1 Versículos No capítulo 1 Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim Aquele que era Que é E que vem A bíblia termina Maranata Vem Senhor Jesus Isto é Vivemos Nesta Tito capítulo 2 De 14 a 17 Nessa expectativa Feliz Da gloriosa Manifestação De Cristo Jesus Nosso Senhor Essa é a dimensão Que se pode Aplicar Em qualquer texto Da escritura Alguns com uma certa Dificuldade É verdade Um texto puramente Narrativo De genealogia De fulano Beltrano Mas até na genealogia De Nosso Senhor Jesus Cristo Nós encontramos A dimensão Anagógica Isto é A visão De eternidade Que você Coloca Que você Aplica Que você Associa A esse texto Isto é O texto Está no contexto A pessoa está inserida Nesse relacionamento E esse relacionamento Está inserido Numa convivência maior Num povo Numa história Glória Que Desembocará Na eternidade Você foi criado Por Deus Para ser santo Você Foi chamado A existência Para construir O reino Para antecipar O reino Para fazer o presente Aqui na terra Mas lembrando sempre A glória É o que aguarda você Vou preparar-vos Um lugar Enquanto ele estiver Preparado Voltarei Tomar-vos Comigo Para que Onde eu estou Vós estejais Também Isso é A anagogia Então D. José É certo Eu dizer Que toda Sagrada Escritura Ela tem um sentido Anagógico Sim Sem dúvida Alguma Sem dúvida Alguma Por quê? Porque a primeira frase Da Bíblia é No princípio O Deus A última frase Da Bíblia O Senhor Vem Isto é Aquele que Criou Protege Providencia Cuida Zela Daquilo que ele criou E a criação E a criação Tem uma Finalidade Fomos criados Por Deus Para amá-lo Para conhecê-lo Para glorificá-lo E para fazer parte Da sua vida É o que O apóstolo Evangelista João diz Vi um novo céu E uma nova terra E também Eis que eu faço Novas Todas as coisas Com a redenção De Cristo O mundo Já participa Dessa novidade Mas por causa Do pecado Ela ainda Não atingiu A plenitude São Paulo diz Na carta aos filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Eu estou convencido De que aquele Que iniciou em voz Esta obra Excelente Vai levá-la A perfeição Isto é Você foi criado Você foi salvo Você foi redimido Você é chamado Por Deus A atingir A perfeição E a perfeição Plena nesta vida Não existe Mas cresça Em santidade Isto é Cresça até As derradeiras realidades Onde Cristo Nossa felicidade E razão de nossa existência Te espera Para desfrutar Daquilo que os olhos Não viram Os ouvidos Não ouviram O que Deus preparou Para aqueles que o amam Muito bom Né? Muito bom É A gente vai então Entendendo Que A Sagrada Escritura A sua riqueza Está nesse sentido espiritual Moral Alegórico Anagógico Tem horas Que vai ser possível Ver o literal Tem horas que não A gente foi aprendendo isso Então Muitas vezes Literalmente A gente vai poder Quando Jesus diz Amai-vos uns aos outros Literalmente A gente pega essa palavra Pronto É isso mesmo Não tem como Desconversar essa palavra Mas Quando não conseguimos Ver literalmente A Sagrada Escritura Como vimos no Salmo 136 Qual é o sentido espiritual Moral Anagógico E para isso Olha que lindo Isso é a Igreja Católica Né? Para isso nós temos Os padres da Igreja Para isso nós temos O catecismo da Igreja Católica Nós temos Tanta Riqueza Em poucas palavras Dom José Falcão Se não der para Resumir agora Nesse bloco Resumimos no próximo Mas Poderia então Agora Sintetizar Em poucas palavras O significado Desses quatro sentidos Da Sagrada Escritura Sim E eu cito E será importante Retomá-lo No próximo bloco O parágrafo 118 Do Catecismo Da Igreja Católica Vamos ler juntos Um dístico medieval Resume A significação Dos quatro sentidos Lítera gestas Dosset Qui credas Alegoria Morales Qui de Agas Quotendas Anagogia Traduzindo A letra Ensina O que aconteceu A alegoria O que deves Crer A moral O que deves Fazer A anagogia Para onde Deves Caminhar Vale a pena A gente Retomar Isso É a sabedoria De dois mil anos Da instituição Mais antiga Do mundo Diante da Bíblia Eis os quatro sentidos Então nós vamos dar Um breve intervalo E nós Iremos Retornar Para o próximo Bloco Espero por você Não sai daí não Porque o programa Está bom demais Estamos de volta Para o terceiro bloco Do nosso programa Força de Deus Olha Terminei o bloco Anterior Perguntando para Dom José Falcão Para sintetizar Porque como falamos Tanto né Sobre o sentido Espiritual Alegórico Moral Anagógico E A pergunta Que eu fiz Foi Sintetize Para nós Em poucas palavras E Dom José Nos trouxe O catecismo Da igreja católica Parágrafo Cento E dezoito E foi tão rico O que nós Ouvimos Que merece Esplanar Um pouco melhor Porque ele disse assim A letra ensina O que aconteceu Sentido literal A letra ensina O que aconteceu A alegoria O que deves crer A moral O que deves fazer A anagogia Para onde deves caminhar Muito interessante E merece sim Uma explanação Melhor e maior Para ilustrar isso Vamos pegar Me veio agora Sinceramente Não pensei Mas me veio agora No intervalo Um fato Do Antigo Testamento No livro Dos Juízes Vamos pegar Sansão e Dalila Todos nós sabemos A história de ambos Ele era um nazireu A cabeça dele Não podia conhecer Navalha Portanto ele tinha Uma longa cabeleira Etc E conheceu Uma filisteia Com quem se casou E ele jamais revelara O segredo Da sua força Dalila A Dalila Nem a ninguém E Dalila tentou De todas as formas A pedido dos seus compatriotas Que eram filisteus Descubra Descubra Qual é o segredo dele E etc E ela certamente Com muita habilidade Acabou revelando E aí nós já sabemos O que aconteceu Ele foi preso Foi levado para O palácio O zombarão dele E etc E aí ele faz Uma oração a Deus Pede a Deus A força E seus cabelos Crescem E ele derruba As colunas Do palácio Do palácio Onde ele está Amarrado E todos morrem Ele morre E todos os filisteus morrem Bem Então vamos agora Aplicar Então Senhor sacerdote Senhor pregador Senhora pregadora Um retiro espiritual Um retiro espiritual Onde esse texto Vai aparecer Sentido literal Atenção Por favor A letra ensina O que aconteceu Foi o que eu descrevi Até agora Sim A narrativa E ela está Lá no texto Sentido literal Depois vem o segundo sentido A alegoria O que você deve crer Você deve crer Que Aquele Deus Que deu força Para a sanção É o Deus Que lhe dá força Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E o será Por toda a eternidade Você tem o poder De ser sanção Você tem Todas as graças Que o Espírito Santo Lhe concede Pela fé Pelo batismo Pelo sacramento Da confirmação Se você é crismado Tudo posso Naquele que me conforta Aqui está O sentido O segundo sentido O sentido Alegórico Mesmo Deus Que deu força A sanção É o Deus Mesmo Deus Que me assiste Que me fortalece Mas também Estejamos atentos Porque A maldade Da pessoa Ou das pessoas Que estão do nosso lado Nós não sabemos O coração O coração É terra Onde ninguém Anda O coração O do homem É um abismo Diz o Salmo 63 Versículo 7 Todo cuidado É pouco No trato Com as pessoas Jamais Violar O nosso compromisso Assumido Com Deus Jamais Ceder Diante Das tentações Das pessoas Jamais Dar espaço Para que o inimigo Entre na nossa vida E altere Perturbe Comprometa A nossa fidelidade Para com Deus Isto é Nós temos Muitas dalilas Nós temos Muitos inimigos Como diz O Salmo 90 Nós somos Cercados De todos os lados Não apenas Inimigos espirituais Mas também Inimigos materiais Gente falsa Gente perversa Gente que quer A nossa ruína Gente que Não está feliz Com a nossa força Diante de Deus E que é preciso Tomar todo cuidado Leitura Alegórica Moral O que eu devo fazer Diante dessa realidade Qual é o bem Que eu devo realizar Qual é o mal Que eu devo evitar Portanto Como identificar Como tipificar Os inimigos Da minha fé Os que faltam Com a verdade Os que semeiam Discórdias Os que Proliferam Disseminam Heresias Coisas que não são De Deus Como eu devo Me comportar Diante dos Filisteus Inclusive Da dalilha Pessoa próxima A minha vida Como Eu devo Aplicar Da ingenuidade Da tolice Que Sansão Cometeu Ao revelar Esse segredo A ela E enquanto Ele não revelou Porque ele era forte Como ser forte Sansão era invencível Ninguém chegava Perto dele Etc Quando eu estou com Deus Quando eu sou fiel a Deus Quando eu sou obediente A Deus Quando eu caminho Na trilha da justiça E da verdade O Senhor me protege O Senhor Não me abandona O Senhor Não permite que resvalem Os meus pés Etc No sentido moral E para Onde eu devo Caminhar É o sentido Anagógico A nossa caminhada Aqui na terra Cheia de lutas De perturbações De inimigos Cheia de perigos De armadilhas Que os inimigos Nos Nos armam Para Ver a nossa ruína Mas estou A caminho A meta É o céu Estou firmemente Decidida E resolutamente Como Davi Como Sansão Até o fim Da minha vida De permanecer Fiel ao Senhor Ele caiu Ele fraquejou Mas pediu Perdão a Deus E Deus fez Ele restituir A sua força No derradeiro instante Da sua vida Eu em pecado mortal Como filho pródigo Vou levantar-me Vou ao meu pai Direi Pai peguei contra o céu E contra ti Está chegando o fim Da minha peregrinação Aqui na terra Eu sei que eu vou morrer Na mão dos filisteus Eu sei que eu estou Reparando o mal Que eu cometi Mas eu clamo Pela tua misericórdia E ela Me dá a tua força Bem Compreendeu aqui Os quatro sentidos Sim, sim Muito claro E se tornou um retiro espiritual O que Tom José Pregou aqui Como ele mesmo disse Viraria um retiro espiritual Com uma palavra De sanção Que De primeiro momento Parece que não conseguiríamos tirar Tudo isto E de repente Aplicando Essas Formas de leitura Que o carticismo Que a igreja nos oferece Uma palavra dessa Se torna um retiro espiritual Eu pediria a você Que gravasse A igreja é muito sábia Em poucas palavras Ela sintetiza O que o Espírito Santo Suscitou No coração De tantos intérpretes Tantos santos Tantos exegetas Em dois mil anos de história Grave Essas quatro palavras E quando você lê Algum texto Sanção Texto da Guerra dos Filisteus Moisés Com os braços levantados E os Amalecitas Lá embaixo Lutando contra os hebreus Enquanto Moisés Estava com as mãos levantadas Quem vencia O povo hebreu Quando as mãos de Moisés Caíam Quem vencia Os amalecitas Ou amalequitas Venciam Aplique sempre Essas quatro palavras A quaisquer Episódios Do Antigo Testamento Quatro palavras Vamos fazer um exercício moral Letra Alegoria Moral E anagogia De novo Letra Alegoria Alegoria Moral E anagogia Letra O que aconteceu Moral Leia por favor O que devo fazer Moral O que eu devo Fazer Alegoria O que eu devo crer Anagogia Para onde eu devo caminhar Pronto Frei Gilson Prepare Prepare suas homilias Sempre com essas quatro realidades Quando o assunto for Antigo Novo Testamento também Mas sobretudo o Antigo Testamento A sabedoria da igreja No Antigo Testamento Ao colocar leituras do Antigo Testamento Ao longo do ano litúrgico Portanto hoje também A missa de hoje Todas Várias missas Tempo Pascal Menos Mas ao longo do ano Você percebe que Na liturgia da igreja Sempre a primeira leitura Tempo Tempo ordinário Dia de semana Primeira leitura Antigo Testamento Domingos e solenidades Com exceção do tempo pascal Primeira leitura Antigo Testamento Ah, mas Está muito fora do contexto Não se relaciona muito Com a segunda leitura Relaciona sim Relaciona sim Primeiro Explique O sentido da letra Isto é O que aconteceu Primeira leitura Trata disso Disso e disso Depois Ou a luz da segunda leitura E do evangelho Ou a luz do evangelho Ou A luz de todo o contexto Da liturgia E da história da salvação Você vai encontrar Tranquilamente Os outros sentidos A alegoria O que é que eu devo crer A moral O que é que eu devo fazer E a anagogia Para onde eu devo caminhar E aí A homilia Eu penso Fica muito rica Sim Porque você vai perceber Coisas no Antigo Testamento Não, eu não pensava Que esse texto A respeito de um fato Tão Tão Longínquo Significasse tanto Para mim Por causa de que? A letra Há analogia Há moral Há anagogia Nós vemos Então, minha gente A riqueza da igreja A riqueza da igreja Enquanto Dom José Vai falando É como se eu Tivesse assim Entendendo A igreja que nos deu A sagrada escritura Ela também nos ensina A ler a sagrada escritura E aqui eu estou entendendo Dom José A riqueza de ser católico A riqueza de ser católico Porque às vezes E eu tenho certeza Que será muito esclarecedor E vamos terminar Esse programa Com chave de ouro Então Um rápido intervalo E eu espero por você Começamos o nosso último bloco Deste programa Força de Deus Que está sendo uma bênção Está sendo uma bênção Olha Aproveitando E dizendo a você Que é muito importante Você entender Que todos estes programas Além de passar Na TV Século XXI Fica também registrado No meu canal do Youtube Frei Gilson Barra Som do Monte E no canal do Youtube Dom José Francisco Falcão Outra coisa Você pode seguir As nossas redes sociais O meu canal O meu Instagram Que ali eu falo Muita coisa importante Para você Frei Gilson Barra Som do Monte Mas também O Instagram De Dom José Você já segue O Instagram do Dom José? Todos que estão Acompanhando este programa Agora Quero fazer esse convite Para você Seguir o Instagram De Dom José Que tem outras reflexões Tem muitas coisas Importantes lá O Instagram é Dom José Falcão Oficial Tá bom? Vai lá Se inscreve Também peço Para que você se inscreva Em todas as redes sociais Da nossa querida TV Século XXI E assim A gente vai evangelizando E criando força Na evangelização Meus queridos Hoje nós aprendemos Tantas coisas Eu ainda estou Impactado com isso Parágrafo 118 Do Catecismo Da Igreja Católica A letra ensina o que aconteceu Principalmente no Antigo Testamento A letra ensina o que aconteceu A alegoria O que deves crer A moral O que deves fazer E a anagogia Para onde Deves caminhar Então quando a gente O Dom José Falcão Quem me conhece Sabe Que de um tempo Para cá Mudei muito Minhas pregações Usando muito mais A palavra de Deus E vocês estão percebendo isso Como as pregações Ficam ricas Quando nós deixamos A palavra de Deus Falar ao nosso coração Eu faço uma pergunta Importante para Dom José Diante de tudo isso Eu terminava o bloco passado Assim Parece que a igreja Nos ensinando A ler as Sagradas Escrituras Então eu perguntaria Para o senhor Qual é o papel Qual o papel Do juízo Da igreja Na interpretação Da Sagrada Escritura Durante a vida pública De nosso senhor Jesus se defrontou Com Alguns intérpretes Da Escritura Que ele precisou censurar Com muita caridade Pensemos Por exemplo No capítulo 7 Do Evangelho Segundo Marcos O episódio Do Corban Sim Isto é Se eu tenho Esse dinheiro Que é para manter Os meus pais Se eu disser Que esse dinheiro É sagrado Portanto Eu não sou mais Obrigado a sustentar Os meus pais Mas eu vou dar Esse dinheiro Para o templo Isso foi fruto De uma interpretação Dada pelos opositores De Jesus Jesus diz A tradição dos homens Está se sobrepondo A tradição de Deus Muito bem Interpretar a Escritura Tanto pode ser A obra do Espírito Santo Como pode ser A obra do Espírito De Porco É obra do Espírito Santo Quando a interpretação Está de acordo Com a própria Escritura Não contradiz A unidade De toda a Escritura E também Não contradiz A tradição viva Da Igreja Há N Interpretações De textos E ninguém pode dizer Que a Palavra de Deus Todas as interpretações Possíveis Foram dadas Naquele versículo Não O Espírito A interpretação autêntica É obra do Espírito Santo E o Espírito Sempre suscita Nos corações Moções Inspirações Para Intuir Mensagens Que Deus Tem a dizer Naquela palavra Naquele versículo Naquele capítulo Naquele livro E assim por diante Portanto Há N Interpretações No mesmo versículo Por exemplo Santo Agostinho O pão nosso De cada dia Nos dá hoje Só Santo Agostinho Dá cinco Interpretações Diferentes A essa A essa petição Para Vocês perceberem Que Deus Todo-Poderoso É Onipotente E onisciente Demais Para suscitar Nas pessoas Quando ele quer E as pessoas Que ele escolhe Para dar Interpretações Sempre novas Vétera Et nova Um escriba Sábio É aquele Que tira Do seu tesouro Coisas novas E coisas velhas Diz nosso senhor Isso se aplica Também A interpretação Da escritura As interpretações Das escrituras Das sagradas escrituras Isso é uma realidade Dinâmica E o senhor Abriu-lhes A mente Para que eles Compreendessem A escritura Isso se aplica Ao episódio Dos discípulos De Emmaus Que não compreendiam Jesus foi explicando E assim por diante Uma realidade Dinâmica Todavia Quaisquer que sejam As interpretações A palavra final Quem dá Sempre é A igreja A respeito Da Veracidade A respeito Da Condignidade Se ela é Condigna Se ela é Oportuna Se ela é Legítima Se ela Se ela não Fere Nenhum Princípio Da fé Nenhum Princípio Da escritura A palavra Final É sempre Da igreja Que necessariamente Não intervém Todo ano Todo Todo bienio Todo decenho A igreja Sempre é prudente Ao permitir Que as discussões As propostas As alternativas As modalidades As conjecturas Que são feitas Em cima De um Determinado Texto Que isso Seja Digamos assim Amadurecido No seio Da igreja E mais pra frente Ela Digamos assim Bate o martelo Ou dizendo É uma interpretação De fato Católica Ou é uma Interpretação Que a igreja Assume Ou é uma Interpretação Errônea É quando a igreja Emite um parecer Por exemplo Sobre um Determinado Livro Isso daqui É uma Heresia A congregação Hoje De castelo Para a doutrina Da fé Impôs um silêncio Obsequioso A um teólogo Dito da libertação Vários anos Atrás Porque ele escreveu Aquilo que de fato Não condizia Com a fé católica E tal São Digamos assim Intervenções Pontuais Mas autoritativas Da igreja Diante de certas Interpretações Dadas Pelas Por certas Pessoas Que são Coisas Novas Mas que Quando são Heréticas Quando são Perigosas Quando são Dúbias Etc A igreja Intervém E diz Isso daqui Esse tipo De interpretação Não pode ser Dada Leio Para vossa Reverendíssima E para todos O parágrafo 119 Do catecismo Da igreja Católica É dever É dever dos Exegetas Isto é Os intérpretes Da bíblia Esforçar-se Dentro dessas Diretrizes Por entender E expor Com maior Aprofundamento O sentido Da sagrada Escritura Afim de que Por seu trabalho Como que Preparatório Amadureça O julgamento Da igreja Pois todas Estas coisas Que concernem A maneira De interpretar A escritura Estão sujeitas Em última instância Ao juízo Da igreja Que exerce O divino Ministério E mandato De guardar E interpretar A palavra De Deus Na igreja Mesmo que tenha Doutorado Mesmo que tenha 500 livros Escritos Ninguém Na face Da terra Está acima Do juízo Da igreja Como filho Da igreja Como pobre Servo Como humilde Intérprete Da escritura Você tem O direito De investigá-la E você Pode apresentar Uma proposta De interpretação Que não pode Arrogar-se Ao direito De imaginar Que é a única E que a igreja Tem a obrigação De interpretar Como você Interpreta De forma Alguma E é assim Que a ciência Exegética Que a ciência Da teologia Que o conhecimento Da escritura Vai avançando A igreja Como mãe Vai acompanhando Vai advertindo Olha isso Isso daqui Não pode ser Dito E assim Por diante Esse tipo De interpretação Está um pouco Demais Etc Às vezes Ela precisa Chamar a pessoa Precisa diverti-la Às vezes Precisa puni-la Precisa proibir Esse escrito Precisa exigir Uma retratação Porque é papel Da igreja Tutelar O depósito Da fé O juízo Da igreja Ele é O definitivo Enquanto a igreja Não se pronuncia E aquela proposta Não é contrária À fé Ela é Uma alternativa Que deve ser Verdadeiramente Respeitada E faz recordar A frase De Santo Agostinho Eu não Creria no evangelho Se a isso Não me levasse A autoridade Da igreja católica É verdade O papel da igreja Quando ele pronunciou Essa frase Foi num sentido Bem mais amplo Ou seja Evangelho Quem escreveu Foi a igreja Quem discerniu Foi a igreja Quem determinou O número dos livros Inspirados Foi a igreja Não foi o próprio evangelho O evangelho Tem uma autoridade Sem dúvida alguma Mas a autoridade Que definiu o evangelho Não foi o próprio evangelho Mas a igreja católica De sorte que é impossível Você dissociar A autoridade Do evangelho Enquanto tal Da autoridade Que o escreveu E que discerniu E que protegeu E que tutelou Esse mesmo evangelho Eu não acreditaria No evangelho Se a isso Não me movesse A autoridade Da igreja católica Dom José falou Que existe Muita interpretação Inspirada pelo Espírito Santo Que eu posso ter Dom José pode ter Os santos Tiveram Ao longo da história Mas que tem Muita interpretação De porco Dom José Quantas más Interpretações Nós temos hoje Quantas Quantas absurdos A gente ouve Então a pessoa Pega o texto sagrado Muitas vezes Dos nossos irmãos Separados Outras coisas E a gente vê Mas peço a sua bênção E para nós No final deste programa Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém L Aunt C E a gente vê E a gente vê E a gente vê Nestas advocates 江蕾 E a gente vê E a gente vê E a gente vê Mas não lê E a gente vê Não lê E a gente vê